É um novo hit do verão, pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir Nem tenta apagar de santinha, que o clima tá bom Vai, desce, sobe, que é menina, mostrando o seu dom Chamou de combo de Jack Sirox, chamou Olha as novinhas dançando em cima do som Eu vou mandar o garrinho bater, uê, uê E quero ver, não vou mexer, uê, uê Eu vou mandar o garrinho bater, uê, uê E quero ver, não vou mexer, uê, uê É um swing, alta sensação Eu vou mandar o garrinho bater